Fala galera do On The Clock, André Limas aqui, hoje eu venho para falar sobre o recap da semana número 3 da NFL e vamos começar com um jogo entre Green Bay Packers 30, 14 Tennessee Titans Cara, que jogo da defesa de Green Bay Green Bay que teve 8 sacks e 2 interceptações para cima de Will Leves Will Leves também que não jogou tão bem né, como vocês podem ver A linha ofensiva de Tennessee também foi um problema Mas cara, entre os quarterbacks, um nome principal que vem jogando muito bem é Malik Willis Jogou bem na semana passada, jogou bem nessa semana Tá fazendo com que o ataque rode, com que o ataque ande Então, uma estrelinha pra ele porque, cara, foi interessante ver ele jogar hoje Muito mais seguro, muito mais eficiente e fazendo uma boa partida ao ponto de deixar o time com 30 pontos Green Bay Packers vence a partida e dá uma esperança pro seu torcedor de que pode ir para os playoffs tranquilamente Próximo jogo, mas antes de falar sobre ele, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos de vocês sobre o On The Clock Bom, vamos lá, Steelers 20, 10 Charges Joguinho interessante do meu mano Justin Fields Cara, ele vem jogando bem semana após semana Com passes certos Uma leitura muito boa, encontrando a janela dos seus recebedores E do outro lado, a gente teve um Charges com problemas Porque o Justin Herbert, ele sai lesionado da partida Colocou a botinha, provavelmente é uma lesão no pé que eu vi Botou aquela bota que a gente vê quando a pessoa se lesiona com algo no pé Então, ele colocou aquela botinha, ficou na sideline Não jogou o final da partida O jogo já tava meio que andado pra vitória do Steelers Com uma defesa do Steelers novamente dominante Então, o Steelers, ele segue esse padrão Uma defesa dominante E um ataque que só executa o que é necessário pra vencer O modo Steelers de ser, né Então, nada muito diferente E o Justin Fields vem sendo o grande nome deste ataque Muito bom ver Justin Fields jogando bem Porque é mais um quarterback que vai dando segurança à sua torcida E é sempre bom ver um quarterback vencendo na NFL A gente também tem o jogo entre Chicago Bears 16, Indianapolis Colts 21 Um jogo onde os dois quarterbacks jogaram muito mal Kelly B. Williams, mais uma partida ruim Mais uma partida sofrendo com passos incompletos Quase interceptação Lances bizarros Chamadas ruins ofensivas A gente vê um ataque do Chicago Bears com problemas Do outro lado, a gente também vê o Anthony Richardson Que não conseguiu completar a primeira temporada A gente vê ele com um aspecto ainda de calouro Algumas interceptações bizarras Tanto na semana passada quanto nessa semana E, cara, assim Essas ascilações vão acontecer Vai ser normal É tudo tranquilo Mas precisa jogar melhor Venceu, não convenceu Porque o Jonathan Taylor jogou o que poderia jogar E a gente viu o Jonathan Taylor dos velhos tempos O Jonathan Taylor com um cutback O estilo dele de ser running back Aquele estilo cutback Cortes rápidos Ganhando jardas também na força física Foi um running back completo neste domingo Próximo jogo New York Giants 21 Cleveland Browns 15 Uma partida onde Malick Neighbors aparece E aparece muito bem Malick Neighbors Que já chamava atenção em LSU Era um wide receiver Que ajudou muito o J.D. Daniels A ser até o Heisman E a salvar a vida do seu quarterback E ele tá fazendo isso com o nosso querido Daniel Jones Dois touchdowns na partida Onde ele caminhou pelo campo tranquilamente E do outro lado A gente teve um time do Cleveland Browns Com muitos problemas Três jogadores de linha defensiva lesionados Isso também é um fator interessante Um deixar um Hudson que não joga bem de novo E essa derrota Vai pesar E pro lado do New York Giants Tem um alento Porque o Daniel Jones inclusive Ele não jogou mal Eu falei no Malick Neighbors Mas o Daniel Jones Teve um jogo seguro também A gente teve Alguns passos incompletos Quando você olhar as estatísticas Mas muito por conta de drops Dos seus recebedores Drops inclusive em endzone Então assim É um jogo onde Se você olhar as estatísticas pura Você pode acabar se enganando um pouco Com o que aconteceu E cair naquele estereótipo Do Daniel Jones De ser um quarterback inconstante na partida Mas ele foi até seguro E fez uma boa partida hoje Próximo jogo Houston Tetson 7 Minnesota Vikings 34 Mas uma partida Do meu mano Sam Darnold Jogando muito Sam Darnold que vem Tendo uma conexão muito boa Com Justin Jefferson Justin Jefferson Que faz uma partida novamente De wide receiver elite A torcida do Minnesota Vikings Começa a ter uma esperança Nesse time Começa a pensar Que esse time pode ir longe Mesmo com o Sam Darnold E o Sam Darnold vai tentando garantir O seu emprego na NFL Pode não ser nesse Minnesota Vikings Pode não ser Mas pode ser em outra franquia Que precise na próxima temporada De um quarterback Como o Minnesota Vikings Precisou nessa E Ele vai se garantindo Através disso A gente teve Houston Tetson Com o C.J. Stroud Sofrendo demais Com essa defesa De Minnesota É importante a gente Falar sobre isso Uma defesa Que Comandada Pelo Brian Flores Que novamente Causa problemas Em quarterbacks Não consegue Fazer as suas leituras Tranquilas Pressão o tempo inteiro Quando ele pensava Que tinha um recebedor livre No meio do campo Tinha um defensive back Um lineback Pra defletar Pra interceptar O tempo inteiro Uma defesa maravilhosa De se ver jogar E como Justin Jefferson falou Essa vitória da defesa A defesa que deu essa vitória Claro Sam Darnold joga bem Mas o principal nome É a defesa como um todo Não é um jogador só Brian Flores deu uma aula De ser Um coordeno defensivo De como ser um play caller E como montar novamente Um playbook E um plano de jogo Contra um adversário Que joga muito bem Tem um ataque muito bom Próximo jogo Philadelphia Eagles 15 New Orleans Saints 12 Um jogo que as pessoas Inclusive eu Estava esperando um ataque Bem melhor Do Saints Mas não foi culpa Nem do Kubriak Que é o coordenador Ofensivo do Saints E tampouco Do Derek Carr A defesa De Philadelphia Jogou o que a gente espera Uma defesa dominante Uma defesa que Deu a vitória Literalmente Mas uma defesa Que dá a vitória Para o seu time Inclusive Isso está virando Uma tendência Nessa temporada Uma defesa que deixa O Jalen Hurts Tranquilo Entre aspas Mas o Jalen Hurts Que não jogou bem Não fez uma partida boa De novo Sofre Com turnovers Mas existe um nome Que acabou de chegar E está sendo um alento Desse ataque O Jalen Hurts Um dos principais Manda o Jalen Hurts Manda esse ataque E é engolido O Jalen Hurts 3 vamos dizer assim O Adversive Número 3 Número 3 No caso Desse time Mas Hoje Praticamente Foi o número 2 E Cara Ele fez uma partida Histórica Para ele Claro O Jalen Hurts 175 Jardas 3 CDs Mas o Kalishaner Chamou Bizarramente O ataque No final do jogo É Uma coisa que eu digo Vocês vão começar A se acostumar Comigo aqui E é uma coisa Que eu sempre falo O Kalishaner Ele tem um problema Que é simplesmente É Mudar o seu plano De jogo Mudar a forma De jogar Através De umas situações Que não fazem Tanto sentido Assim É bizarro Porque Ele vai tentando Ser imprevisível Só que vai ficando Cada vez mais previsível Ele vai fazendo O que a defesa quer E foi isso que aconteceu E aí O Reigns Foi crescendo Na partida Conseguiu virar Conseguiu Seu upset E vence Por 27-24 Uma partida muito boa Inclusive Do nosso querido Matt Stanford Que conseguiu levar Esse time a vitória O Shea McVay Também tem seus méritos Porque não tirou A Imprevisibilidade Ele continuou Com seu plano de jogo Sabia que estava Sem recebidores Mas sim Ele confiou No seu time Principalmente No seu ataque Porque a defesa Ela Estava Como se espera Da defesa do Reigns Mas o ataque Ele estava Desfalcado E conseguiu Fazer um bom jogo Parabéns ao Reigns Uma vitória importante Próximo jogo Detroit Lions 20 Arizona Cardinals 13 Jamie Gibbs E Dave Montgomery Foram os nomes Ofensivos O Jared Goff Não jogou bem De novo Mas ele tem Uma dupla De running backs Que podem Dar Uma tranquilidade Ao seu jogo Montgomery E Gibbs Foram o nome Desse ataque Foram o nome Dessa partida A gente teve Uma defesa Também Tanto do Arizona Quanto De Detroit Jogando bem Defesas Com uma marcação Muito forte Principalmente Marcação individual A gente viu os corners Em cima dos recebedores O tempo inteiro A gente viu um Kyle Murray Também não fazendo Uma partida Ruim Um Kyle Murray Fazendo uma partida Até que ok Marvin Harrison Aparecendo no momento Que deveria também Mas isso não Foi o suficiente O Detroit Lions Conseguiu dinamitar O relógio Conseguiu controlar A defesa adversária E o principal Fator Foi exatamente O jogo terrestre Dito isso tudo Uma grande vitória Do Detroit Lions Uma vitória Que bota esse time De novo Na temporada E pode ser Uma caminhada Uma remontada Vamos dizer assim Depois de um início Meio oscilante Próximo jogo Carolina Panthers 36 Las Vegas Raiders 12 É Felipe Vieira O seu time Não é mais O pior time É isso A gente Eu brinquei aqui Com um novo quadro Um quadro que começou Aqui No On The Clock Porque Cara Esse quadro Esse quadro É muito interessante Inclusive Eu recomendo E assim Parece que Talvez tem um quarterback Em Carolina O nosso querido Andy Dalton Jogou como o Andy Dalton Das antigas Não pareceu o Andy Dalton Dos tempos recentes Ele consegue 319 jardas 3 passes Para TDs Faz um jogo sólido Um jogo tranquilo Ele consegue Abrir a defesa Inteira Do Raiders Consegue Deixar a defesa Totalmente exposta Um ataque Que consegue Até com o Chuba Um ataque Que consegue correr Até com o Chuba Hubbard Cara Assim Parecia um outro time Um David Canales Com umas chamadas Muito boas Ofensivas Eu Não sei Sabe Espero que o Bryce Young Ele volte Mas se continuar Nesse ritmo Se toda semana Continuar Nesse sistema Ofensivo Um sistema Onde esse ataque Vai trabalhando Com o Andy Dalton Pode ser que o Bryce Young Ele perca Essa temporada inteira Com um backup E Tenha que disputar Na próxima temporada Essa posição titular Lembrando que o Andy Dalton Tem 36 anos E do outro lado Um Raiders Com umas chamadas Ofensivas Péssimas Umas chamadas Defensivas Péssimas Tudo bem Teve os méritos Do Andy Dalton Mas Isso não pode acontecer E Assim Vaiado Um ataque de Getse Vaiado É Bizarro Pra quem não sabe Getse é o coordenador Ofensivo Do Raiders É Cara Há muito tempo Eu não vi um time Ser vaiado Em campo Em sua própria casa Algo que já aconteceu No ano passado Com o Raiders Em Oakland Algumas Muitas vezes Mas Desde que eles chegaram A Las Vegas Eu não tinha visto Isso acontecer E aconteceu Bizarro Um cara lá na pente Ex-dominante Parabéns Felipe Vieira O seu time Não é mais o pior time Da liga E o seu time Venceu E aí Pra finalizar Essa segunda perna E pra finalizar O vídeo de hoje Porque eu tô gravando Durante o Sunday Night Ravens 28 25 Dallas Cowboys Uma partida Onde a defesa Do Dallas Cowboys Foi Terrível Uma defesa Terrível 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 Derrick Henry Fez tudo Que ele podia fazer Ele Simplesmente Choveu Secou Abriu o sol Colocou a lua No céu E Fez eclipse Cara Ele fez tudo O que poderia Dominou Simplesmente A defesa Do Dallas Cowboys E foi uma coisa Interessantíssima Nesse time Do Ravens O Lamar Jackson Fez uma partida Ok Não fez uma partida Fenomenal Vamos dizer assim Não fez uma partida Inesquecível Mas Ele fez aquilo Que era necessário Conseguiu dar vitória O Dak Prescott Também não fez Uma partida Ruim Fez uma partida Relativamente Ok Conseguiu As suas jadas Ofensivas Mas Nada Além do que Pudesse fazer Porque a sua defesa Tava uma bomba O problema todo Hoje Foi uma defesa Assim Uma defesa Que Cara Não tenho nem O que dizer Sobre essa defesa Pra mim Que amo Defesas Foi doloroso Ver esse time Do Dallas Cowboys Jogar Eu acho que o Mike McCarty Não dura até A próxima temporada E olha Eu posso arriscar Aqui que ele pode Se demitir Durante essa temporada Inclusive Se as coisas não mudarem Porque tá terrível O que tá acontecendo Em Dallas Bom Dito isso tudo Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like Curtir Comentar E Mandar para todos Seus amigos E até semana que vem Tchau Tchau